Olá, pessoal! Muito bem-vindos à terceira aula do nosso curso de Matemática para o Enem Frações. Hoje nós vamos ver a adição e subtração com o mesmo denominador. Bom, fazendo uma breve revisão da última aula, nós observamos que nós podemos escrever qualquer número inteiro na forma de frações, desde que o número que nós queremos representar seja a proporção entre o numerador e o denominador. Ou seja, se nós queremos representar o número 1, a proporção entre o numerador e o denominador tem que ser de 1. Ou seja, se nós dividirmos eles, o resultado tem que ser 1. E da mesma forma com o número 2, o número 3 e todos os outros números. Bom, vamos agora, então, ao conteúdo da nossa aula, propriamente dito, soma e subtração. Mas o que significa fazer essas operações com denominadores iguais? Significa que nós vamos trabalhar maçãs com maçãs, laranjas com laranjas. Nós não vamos misturar as coisas, vamos trabalhar separadamente, por enquanto. Ou seja, todos os denominadores 5 serão trabalhados separadamente daqueles que têm o denominador 6. Em uma aula futura, será explicado como fazer para trabalhar com os dois denominadores, o 5, o 6 e qual seja o denominador. Porém, agora, nesta aula, nós vamos manter somente o mesmo denominador. E primeiro, nós vamos analisar o método gráfico para compreender visualmente, para que a gente crie a lógica na nossa mente e depois a gente traduz em números, a gente passa para a matemática. Bom, a gente já viu que, se nós somarmos estes dois círculos completos, nós obtemos o número 2. Por quê? Porque nós temos dois círculos completos. Porém, se nós acrescentarmos mais esta parte aqui, que não é inteira, ou seja, está faltando aí um terço, nós não podemos resolver como nós vínhamos resolvendo com os números inteiros. Nós temos que desenvolver uma nova técnica. Bom, e para fazer isso, a gente pode contar, não é verdade? Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 terços. Nós temos 8 terços nessa conta aqui. 8 terços é a nossa representação. E agora, vamos fazer um paralelo com a matemática. Nós sabemos que este círculo corresponde a 3 terços. E isso está aprovado na nossa última aula. A mesma coisa este círculo aqui. Porém, este que não está completo, ele possui apenas 2 terços, e não 3 como nos outros. E nós observamos que, como a representação matemática, ela está representando os gráficos aqui, o resultado tem que ser o mesmo. E agora? Que nós não temos o mesmo, algum número inteiro. Como é que a gente faz? Fazemos da mesma forma. Eu peço que você pause o vídeo, tenta resolver sozinho, e aí depois a gente continua o vídeo. Bom, nós fazemos da mesma forma. No método gráfico, nós contamos todas as partes que nós temos, ou seja, todos os terços, neste caso. E nós obtemos 5 terços. E se nós somarmos matematicamente, nós observamos que nós temos os mesmos 5 terços somando as partes. E o que é interessante nisso tudo é que, nos denominadores, nós temos a soma. Nos numeradores, nós temos a soma. Nos numeradores, a soma. Ou seja, na parte de cima, nós temos a soma. Já nos denominadores, nós mantemos o denominador. Por quê? Porque ele é, digamos assim, a nossa laranja, ou a nossa maçã. Nós temos duas laranjas mais. Uma laranja mais duas laranjas. Nós obtemos 5 laranjas. É mais ou menos esse o raciocínio. Então, nós continuamos com o denominador e fazemos a soma do numerador. E isso é muito importante. Muito importante porque é como nós resolvemos a adição. Bom, nesse caso, nós temos um denominador diferente. Mas a gente utiliza o mesmo método para resolver. Se nós utilizarmos o método gráfico, nós observamos que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pedaços de um círculo que foi dividido em 10 pedaços. Então, nós temos 8 décimos. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4. Ou seja, nós temos 4 pedaços de um círculo dividido em 10. E aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pedaços de um círculo dividido em 10. E agora eu peço que você pause o vídeo e tente resolver esta conta. Bom, se você resolveu a conta, tanto pelo método numérico como pelo método gráfico, você vai observar que chegamos ao resultado de 21 décimos. 21 décimos. E para resolver a subtração? Bom, para resolver a subtração é o mesmo raciocínio. Porém, nós temos que prestar muita atenção. Por quê? Porque no método gráfico nós podemos nos confundir muito facilmente. Então, vamos lá. No método gráfico nós contamos os terços. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5. E descontamos este 1 aqui. Nós tínhamos 5, tiramos 1, temos 4. 4, 4 terços. E pelo método numérico, nós temos aqui 3 terços mais 2 terços menos 1 terço. E como todos eles têm o mesmo denominador, nós podemos usar aquela regrinha que a gente aprendeu. Mantemos o denominador, ou seja, o 3, nós mantemos ele e fazemos a operação que temos representada aqui em cima. Ou seja, 3 mais 2 igual a 5 menos 1, 4, que é o resultado que a gente obtém aqui. Bom, dessa forma nós observamos que as somas e as subtrações, muita atenção, com denominadores iguais, denominadores iguais. Nós não podemos misturar maçãs e bananas aqui. Ou é maçãs ou é bananas. Ou são meios, ou são terços, ou são quartos, ou são quinzeavos. Nós não misturamos para este caso. Bom, então nós mantemos o denominador e realizamos as operações somente no numerador. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. E nos vemos na nossa próxima aula com os exercícios. Curte, comente, compartilhe este vídeo. difunda também esse conhecimento, passe aos seus amigos, aos seus colegas, para que também eles possam ter acesso a esse conteúdo. Um abraço.